Oi, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá para o nosso vídeo de hoje? Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, né? E de ativar o sininho de notificações e dar o likezinho, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Bom, gente, muitas vezes a convivência familiar não é nada fácil, né? Porque amigos nós escolhemos e se eles forem tóxicos, a gente vai acabar se afastando. Porque pessoas tóxicas nos trazem sofrimento emocional, não é assim? Só que quando isso acontece na família, realmente fica mais difícil lidar, né? E por muitas razões. Mas principalmente porque o vínculo que nos une aos pais, aos irmãos, avós, tios e até primos, né? Se supõe que devam durar para sempre. Por isso que a gente fica tolerando atitudes muito prejudiciais. Porque nós somos ensinados a isso, que família pode tudo. Então é grande, realmente, muito grande o número de queixas que eu recebo nesse sentido. Durante a pandemia, muitos conflitos se agravaram, né? Em outros casos, eles ficaram mais evidentes, onde eles não eram muito percebidos. E eu também acho legal aqui fazer um registro, né? Apesar de me relatarem problemas, claro, por ser psicóloga, né? Mas também me relataram aconchego, união, aproximação, reconhecimento do valor dos vínculos. Legal, né? Eu achei muito bacana também dividirem isso comigo. Porque prova que muita coisa boa também acontece. Mas voltando ao assunto. Famílias tóxicas, desfuncionais, né? Tem muita dificuldade na comunicação. Ela é truncada, ela é ineficaz, às vezes ela nem existe, né? Ou ela é agressiva, né? Tem manipulação, chantagem emocional, distanciamento emocional, muitas mágoas, conflitos constantes, parentalização, que é quando um membro da família assume um papel que não é seu, né? Por exemplo, filhos que assumem o papel de pais imaturos, né? E quando a convivência dentro da família se estabelece nesse esquema, muitos problemas psicológicos começam a surgir. Como a depressão, a ansiedade, o pânico, né? Assim como também a dependência emocional, a baixa autoestima, a insegurança, a falta de confiança nos outros e principalmente em si mesmo. Falta de confiança nas relações, porque elas são muito ruins, né? Mas família é importante? Claro que é muito, é ela que nos dá força, base, ânimo, suporte. Só que nem todas as famílias são assim, infelizmente, né? Muitas possuem um ou mais integrantes tóxicos que desestruturam todos os outros. E na crença de que nós temos que aceitar e fazer tudo pela família, muitas vezes a gente nem identifica comportamentos que nos fazem sofrer, não é assim? Do mesmo jeito que a família pode ser a sua base de sustentação, o apoio, amor, né? Mesmo sem ser perfeita, porque não existe família perfeita, não somos perfeitos, mas a família também pode ser a fonte de todas as suas dores e fragilidades. Crescer no lar, onde você só presencia brigas, agressividade ou indiferença, não aceitação de características suas, né? Onde as suas escolhas e opiniões nunca são validadas, né? Onde você sofre descrenço, humilhação, inferiorização, comparação, abusos, com certeza vão te trazer grande sofrimento e muitas, muitas inseguranças. Por dependência emocional, financeira, a pessoa às vezes não tem pra onde ir, né? Ou por medo, por dominação, por N fatores, uma pessoa continua vivendo isso tudo. E pra conseguir conviver, ela tenta ignorar, né? Ou ela pode se tornar igualmente tóxica, ou tentar uma conversa franca, falando tudo o que incomoda, né? Tudo o que ela sente, né? E isso pode ou não funcionar. Muitas pessoas, elas também são impotentes diante do familiar tóxico. Elas não conseguem reagir, conversar, expor o que elas sentem. O que fazer se você não tem mais condições de conviver com alguém da sua família? Os estragos dessa convivência podem ser grandes. Realmente podem, né? Deixando muitas sequelas. Então, por isso é preciso buscar ajuda profissional pra lidar com essa dor. Busque uma escuta profissional, né? Que te ajude a avaliar toda a situação que você está vivendo, né? E encontrar, te ajude a encontrar as melhores soluções pra sua vida. É claro, né, gente, que nós queremos que nossos familiares também melhorem. Porque a pessoa tóxica, ela também sofre, ela faz sofrer, mas ela também não tá legal, né? E aí você pode até sugerir uma terapia familiar, inclusive. Mas se isso for recusado, cuide de você, né? É só sobre isso que a gente tem controle. Sobre a nossa vida e sobre nós mesmos, né? Nós só podemos mudar os nossos comportamentos, a nossa maneira de lidar com as situações, né? Mas nós não conseguimos mudar o comportamento das outras pessoas. Por mais que a gente queira, né? Você pode mudar as suas atitudes dentro de casa, enquanto você ainda estiver lá, ou procurar um lugar só seu e seguir sua vida. Muitas vezes, e realmente isso é o mais indicado, né? Porque aí você vai ter seu espaço e por mais doloroso que seja, né? Por causa da retaliação que você pode receber, né? Mas pelo menos você não vai ter que conviver diariamente com tudo aquilo que te agride. Na maioria das vezes, eles vão tentar te fazer sentir culpa, através da chantagem emocional, te acusando de abandono ou de ingratidão, né? E você pode sentir culpa mesmo. Só que esse abandono, esse afastamento, são fundamentais para a manutenção da sua sanidade mental, emocional, né? Para a sua qualidade de vida, né? E aí você aproveita para avaliar muito bem do que é que você está se afastando. Para não repetir a mesma relação tóxica com outras pessoas. Daí a importância, né gente, de uma terapia, onde você vai avaliar as suas necessidades, as suas fragilidades, para não cair em armadilhas. Porque nós podemos repetir o padrão, por carência, por falta de autoconhecimento, e até por nós não termos referências mais saudáveis sobre como se relacionar, né? Você tem aquele modelo de relacionamento que é ruim, que é tóxico. Se o seu núcleo familiar é assim, esse afastamento é uma preservação do teu equilíbrio mental, emocional, e muitas vezes até físico, né? Então não se culpe, nunca. Não se culpe por querer o seu próprio bem, por se respeitar, por respeitar as suas necessidades, os seus limites, por reconhecer que você precisa e merece viver em paz, mesmo que seja longe de uma família ou de um parente disfuncional. E olha, gente, muitas vezes a relação até melhora, né? Porque você dá uma distanciada, a pessoa tem tempo de refletir, de sentir sua falta, você também se acalma, né? Porque você tem mais paz, você tem sossego para viver sua vida, e aí você vai se reestruturando, tá bom? Eu acho que a culpa é normal. Nossa sociedade, principalmente, né? A gente sai muito tarde de casa, né? Em outros lugares do mundo, já na adolescência, eles saem de casa, já vão tendo a sua independência, vão vivendo a sua vida. Aqui a gente é mais ligadinho, e se a família for disfuncional, realmente o problema se agrava, tá bom? Gente, ó, grande beijo para vocês, deem o seu like, né? Se inscreva no canal, quem não está com a gente aí, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!